E aí galera, beleza? Bom, então é o seguinte, ó, vou fazer dois vídeos pra vocês hoje, tá bom? Uma vai ser aí da página 22 até a 24 e o outro vídeo da página 27 até a página 30, tá bom? São atividades que eu pulei por algum motivo que eu não me recordo ou por eu ter me comido bola mesmo. E então eu vou voltar e vou fazer isso, conforme eu conversei com o Pedrão Bordion na nossa live. A gente organizou as ideias, tá bom? Bom galera, então é o seguinte, um dos vídeos que eu fiz pra vocês sobre o Jorge Lima, foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, por algum motivo ficou mudo a parte onde eu falava. Então esse vídeo eu vou fazer ele amanhã à tarde e eu mando pro colégio também, tá bom? Vou refazer esse vídeo. Vou tentar melhorar ele, porque ele já tinha ficado legal, mas eu vou tentar melhorar. Bom, então o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o agente da passiva. Eu vou colocar aqui, ó, apenas como... Como... Como imagem mesmo, assim, tá bom? Pra ficar bonitinho no vídeo aí por enquanto. Porque se eu subir, vocês vão ver a resposta. Eu não quero que veja a resposta, a não ser que eu fale, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos uma propaganda, nós já vimos isso lá na tipologia textual, né? E aí vamos analisar ela pra gente poder responder algumas questões que aparecem pra gente aí. Vamos lá? Atitudes responsáveis são partículas que, espalhadas por nós, levam a evolução a todos os cantos. Responsabilidade social, consciência ambiental, produção e pesquisa. Elequeirós. Não sei de onde é isso, mas de qualquer maneira tá aí. E aí você tem uma moça soprando o dente de leão. Faz todo sentido, né? Que é uma sementinha e tal. Entenderam a pegada? Enfim, não ligo se vocês não entenderam. Mas vamos lá. Vamos analisar essa questão agora, a 13, onde ele vai nos perguntar o verdadeiro ou falso. Então olha lá. Avalie as afirmações e assinale o verdadeiro ou falso para elas. A função desse anúncio institucional, que a gente viu lá. Qualquer dúvida, volte alguns vídeos aí que tá lá. É divulgar uma imagem positiva da marca. Bom, obviamente, você vê a moça toda linda e maravilhosa soprando esse dente de leão. Obviamente que isso é verdadeiro. A função desse anúncio institucional é divulgar diretamente a marca. Seus produtos e serviços a fim de atrair clientes. Não, porque a mensagem positiva de meio ambiente está em relevância. A marca tá lá embaixo, né? Meio que disfarçadinha. Enquanto a grande imagem é o soprar a semente preocupada com a sustentabilidade. Responsabilidade social, consciência ambiental e produção e pesquisa são aspectos da empresa divulgados na campanha com o objetivo de criar uma imagem positiva da marca para o leitor consumidor. Verdade, que ela é uma empresa consciente. A cor verde não tem relevância na construção do sentido do texto. Pelo amor de Deus, meio ambiente verde e falsa. A imagem vincula-se ao texto verbal, partículas espalhadas por nós. Perfeito. Então, a resposta para essas questões aí são verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá bom? Intercalado. Transcreva o termo, a 14, que indica o agente da ação espalhar. Bom, galera, quem vai espalhar somos nós. Então, o agente aí que vai fazer essa ação é o nós, por nós, né? Nós espalhamos as sementes, sementes espalhadas por nós. Então, o por nós, essa expressão será o agente da ação, ok? Que proposição introduz o termo indicado na questão anterior? Bom, por, né? Por nós, se nós somos os agentes, algo nos iniciou, né? Um termo foi, iniciou o nós aí no caso, né? Então, é o por. Reescreva o título, iniciando nós espalhamos. Bom, deixa eu olhar o que a apostila sugere, porque isso, querendo ou não, é importante, né? Para a gente ter uma ideia do raciocínio dela. E aí a gente pode abrir o leque para uma discussão um pouco mais palpável. Então, aí a questão número 16, certo? Vamos ver, então. Questão 16. Nós espalhamos partículas que levam a evolução a todos os cantos. Vai dar na mesma, vai dar na mesma. Atitudes responsáveis são partículas que, espalhadas por nós, levam a evolução a todos os cantos. As partículas espalhadas por nós, né? E aí faz sentido, né? Nós espalhamos partículas que levam a evolução a todos os cantos. Somos nós os responsáveis por soprar essa semente e espalhar e levar a evolução para todos os cantos. Legal. Você se lembra que a voz passiva indica que o sujeito da ação sofre e recebe a ação? Estava dando esse exemplo recentemente. Por exemplo, eu falei para o Bordeon o seguinte, olha, cara, quando jogaram a banana no jogador do Brasil, eu esqueço o nome dele, André Alves, eu não lembro. Joga uma banana para chamá-lo de macaco, ele está sofrendo a ação. Então, ele é passivo, né? Quando se ele pega essa banana e ele joga para a torcida, ele passa a ser o agente da ação. Sendo o sujeito paciente. Na estrutura da passiva analítica, é possível indicar o agente da ação. É esse termo sintático da voz passiva analítica que se classifica agente da passiva. Entenderam? Então, no caso aqui, o exemplo que vocês tiveram era o agente da passiva. Tá bom? Então, o agente da passiva aparece normalmente introduzido por, por nós. Lembra? Então, quando tem o por, é o agente da passiva. Isso explica a página 22 para vocês. Que pode vir combinada pelo e variações. Em certas situações, pode aparecer ainda a preposição de. E, mas cuidado, o fato de o agente da passiva normalmente ser introduzido por, proposição por, não significa que sempre que estejamos diante dessa proposição, há um agente da passiva. Outras funções sintáticas podem ser introduzidas pela proposição. Sim, aí são os 500. Vamos nos preocupar só com a passiva. As circunstâncias verbais. Ainda sobre o anúncio, o que expressa o termo a todos os cantos? Aí, pelo amor de Deus, a todo lugar. Que é a circunstância que a gente tem que ter aí. A circunstância expressada por essa ideia de lugar, aonde pode chegar. Ok? Como a palavra, com que palavra da oração esse termo se relaciona? Bom, a todos os cantos. Levam a todos os cantos. Então, a palavra aí é levam. Ok? Bom, depois você tem aí o adjunto adverbial. Estudo bastante. Às vezes leio com atenção. Então, você tem o às vezes um advérbio de tempo. Ora aqui, ora ali. Às vezes eu faço e tal. Com atenção é de modo. O modo como eu fiz a ação. Eu fiz a atenção com. Eu fiz a ação com atenção. Bastante é de intensidade. Tá bom? Isso aí vocês lembram, né? E aí a gente parte para a questão 19. Deixa eu só ver como é que está indo o vídeo que eu enviei para vocês. Assinale a alternativa em que se estabelece uma relação incorreta entre o adjunto adverbial destacado e o valor semântico apontado. Eu estou na página 24, exercício 19. Sempre que lê, o faz com prazer. O modo como ele leu? Com prazer. Tá certo? A cada verão, a depressão o invade. Em que tempo que a depressão o invade? A cada verão. Tá certo? Quem vai à aula de bicicleta já chega despertado. Bom, qual é o modo que ele chega no lugar, né? Aqui no caso é o meio pelo... Aqui o erro. Onde está o erro aqui? É o meio que ele chega no lugar. O meio é a bicicleta. Então aí está errado. Por exemplo, alguns sofrem por amor. Qual é a causa do sofrimento? Amor. Outros de amor próprio. Outros de amor próprio. Então o amor próprio por amor é a causa do sofrimento. Quem vive em meios suspeitos levam suspeitas. Qual é o lugar em que ele está? Nos meios suspeitos. Um lugar suspeito. Tá certo? Então a resposta é a C. Assinale a alternativa em que o adjunto adverbial destacado não se refere propriamente à palavra da franca. Mas a todo enunciado. Expressando um ponto de vista daquele que se pronuncia. Expor claramente seu ponto de vista é procedimento fundamental em qualquer tipo de argumento. Claramente o quê? Expor claramente o quê? O ponto de vista. Então é só sobre o ponto de vista. Quem escreve rapidamente não pode esperar uma avaliação positiva com suas ideias. O rapidamente está relacionado ao quê? É escrever. Trabalhar apenas um exemplo longamente em meio à argumentação pode ser perigoso. Trabalhar um exemplo como? Longamente. Evidentemente é possível fugir ao lugar comum dos textos em apenas três parágrafos. Ah, e aqui, então, olha lá. Toda essa ação, depois do evidentemente, é possível fugir ao lugar comum, blá 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 blá, é uma evidência. Então é a resposta D. Ok? Depois nós temos lá um dos fatores que resultam em um tempo ambíguo, até mesmo incoerente, é a posição do adjunto adverbial. Explique os possíveis sentidos de cada um dos enunciados e depois reescrevam de forma que se elimine a ambiguidade. Bom, isso aqui a gente poderia fazer junto, não, ao vivo. Sertanejo diz faturar mais do que o advogado em shows em bares de São Paulo. Manifestantes sem teto entram em confronto com PMs em protesto contra a Copa. Então vamos ver lá como a gente pode colocar isso. Quem faz shows em bares? O sertanejo ou o advogado? Sugestão, vamos lá. Com shows em bares em São Paulo, o sertanejo diz faturar mais do que o advogado. Então essa seria a sugestão. Quem protesta contra a Copa? Os manifestantes sem teto ou os PMs? Como seria a sugestão aí? Em protesto contra a Copa, manifestantes sem teto entram em confronto com PMs. Beleza? Então fica aí para vocês a dica. A frase abaixo apresenta ambiguidade. Ministro falará da crise no canal 17. Ministro falará da crise no canal 17. Reescreva essa frase alterando a ordem em que as palavras... Reescreva essa frase alterando a ordem das palavras para eliminar a ambiguidade. Na resposta acrescente uma vírgula à frase. Bom, aí é complicadinho, né? No canal 17, vírgula, ministro falará da crise, certo? Ministro falará da crise no canal 17. Será que a crise é do canal 17 ou é da crise do país, né? Organize as ideias. Você tem o verbo de ação e de ligação. Então coloca aí no espaço ligação. A ação pode ser intransitiva ou transitiva. E o transitivo pode ser direto, indireto e bitransitivo. Direto e indireto. O direto é um objeto direto preposicionado ou objeto direto. E o indireto, objeto indireto. Beleza? Então fica aí o meu primeiro vídeo. Tá ok? E assim fica fácil, rápido, já resolve o problema. Caso tenha dúvida, volte, leia, ouça com atenção. Se ficar dúvida, anota no cantinho da apostila e me pergunta na próxima aula. Beijo no coração. Fiquem com Deus.